Música Música Já está na lumaça Cássico única mentira que não A tato manzã Já está na lumaça Cássico única mentira que não Que ira a vilão Para o pai ou pelas E te rodar que eu sou permaquerdas Sintem putinam Que tudo me acabam Que pelo macho rei tu te mudam Sintem putinam Que tudo me acabam Que pelo macho rei tu te mudam Música 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 Música